Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar fettuccine alfredo. O fettuccine alfredo é mais um clássico da culinária italiana, direto de Roma. Inclusive tem até um restaurante chamado alfredo, aonde essa massa é servida. Aqui no canal a gente já tem a versão feita com creme de leite. E essa versão serve para você poder armazenar. Porque dessa forma que a gente vai fazer hoje, que é a forma original, você não pode armazenar. Porque só vai manteiga e parmesão e você vai finalizar ali no prato mesmo na hora de servir. Então não tem como armazenar. Se você quiser ver a outra versão, é só você clicar no card aqui em cima. Então como eu falei nessa receita, não vai creme de leite, vai só manteiga, queijo parmesão e a água do cozimento. Só isso que forma um molho maravilhoso, muito cremoso. Aqui tem alguns truquezinhos, da mesma forma como a gente fez no Catre Pepe, aonde você não pode deixar a temperatura muito alta da frigideira para você finalizar o molho, porque senão vai acontecer de não homogenizar esse molho. Como vai? Água, manteiga, a gordura com a água já é difícil de emulsionar. Você vai jogar o queijo, então existe ali uma dificuldade para você emulsionar. E se a temperatura estiver muito alta, vai ser mais difícil ainda. Então utilize um queijo de boa qualidade. Se você não tiver o parmesiano original, italiano, você pode utilizar um parmesão de boa qualidade e uma manteiga de boa qualidade também. É importante que você ralhe o seu queijo bem fininho. Quanto mais fininho for, melhor vai ser na hora de você homogenizar a massa, de envolver bem essa massa e formar um molho. Então eu vou fazer como eu fiz no Catre Pepe, vou aquecer a minha frigideira e aí vou deixar ela aqui do lado, esfriando, e vou deixar ela só morna assim, a ponto de derreter a minha manteiga. Então vamos lá. Vou aquecer aqui a minha frigideira. Minha frigideira já está quente, vou tirar, vou colocá-la aqui do lado. E agora vamos cozinhar a massa. Eu estou aqui com uma massa fresca, são só 3 minutinhos, mas você pode fazer também com uma massa seca sem problemas, fica perfeito. Vou colocar minha massa para cozinhar, a água já está salgada, sempre importante, bastante água na hora de cozinhar a massa, água salgada como água do mar. Vamos colocar a massa aqui do lado e já vamos começar a preparar o molho. Então eu vou colocar a manteiga. Olha só, minha manteiga já vai derretendo. Vou adicionar aqui também uma concha da água do cozimento. E é importante você adicionar essa água do cozimento porque existe amido nessa água. Então ela também ajuda o molho a dar essa emulsificada, fica mais cremoso. E é importante que a sua manteiga esteja gelada também, para que fique mais cremosa. Minha manteiga já derreteu, agora vamos adicionar aqui a massa. Vamos dar uma misturada na massa, só para a manteiga se misturar. E agora já vamos adicionar o parmesão. Vamos adicionar uma parte. Mais um pouquinho da água do cozimento. Para emulsionar e olha só que coisa linda. Vou adicionar aqui mais um pouco do parmesão. E já era. Olha que delícia, que cremosidade. Que fica essa massa, gente. Perfeito. Olha o molho aqui na panela. Olha como ficou. Incrível. Agora é só servir. A gente pode ainda jogar um pouquinho desse molho aqui, ó. Olha que cremoso. Só parmesão, água e manteiga. Demais, né? Mais um pouquinho de parmesão, só para dar aquela finalizada. E já era. Está pronto. Nosso alfredo perfeito. Gente, que coisa maravilhosa, né? Fala sério. Isso aqui é dos deuses. É muito maravilhoso. Meu, está perfeito. Está delicioso. Olha só esse restinho de molho aqui na frigideira. Que coisa incrível. Hum, não. Simplesmente perfeito, galera. Façam aí, porque não tem o que falar, né? É delicioso. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido a receita. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. E aí E aí E aí